Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir apresentadas medidas para facilitar que a safra 2014-2015 chegue aos portos do país. Resultado das provas do Enem vai estar disponível hoje na internet. E ainda, em 10 anos, ProUni oferece cerca de 1 milhão e 400 mil bolsas de estudo, a maioria delas integrais. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!